Olá, amigos do programa Home Center, muito bom dia. Momentos do pet, momento da gente cuidar dos nossos pets. Quem me atende, vocês sabem, David Leomar. Bom dia, David. Bom dia, Marcão. Bom dia a todos em casa. Tudo bem, querido? Tudo, tudo. Muito trabalho? Graças a Deus. Muito. Muito trabalho. Ô, David, hoje nós vamos falar o quê? Marcão, hoje a gente vai falar sobre... Nós já falamos, há programas anteriores, sobre alimentação de um pet idoso. Hoje nós vamos falar sobre algo mais específico. Você que tem um pet em casa que já é idoso, ah, David, mas eu não sei. Vai variando aí, dependendo de raças, mas a partir de 5, cães e gatos, 5, 7 anos pra frente, já é considerado idoso. Hoje nós vamos falar sobre o cuidado que deve-se ter em relação ao pet, ao banho. Então, você vai levar o seu pet pro banho e aí precisa ter uma informação melhor sobre como você vai lidar com ele. Porque o que acontece é o seguinte, Marcão, eles têm, conforme vão chegando o tempo, alguns deles já não são tão mais cuidados ou bem vistos pelos donos. Porque vai ficando mais velhinho, vai ficando mais quieto, vai tendo uma atividade menor, alguns deles apresentam algumas verruguinhas... O cuidado tem que ser diferenciado. Tem que ser diferenciado. Por que diferenciado? Porque o seu pet foi fiel a você a vida dele toda, intensamente até. E a vida deles é muito curta, né? Se a gente for levar em base aí que a média de vida deles é de 12 a 15 anos. Claro que existe as exceções de 20 ou até mais. Só que aí há um cuidado maior. Muitos deles começam a apresentar problemas de articulação, de visão, surdez. Então, assim, há um cuidado maior ao se dar banho, ao se levar pro pet. Como é que a gente faz aqui na Zolpet? Até uma dica mesmo pras pessoas que assistem o nosso programa. Nós agendamos esse horário pra esses pets mais idosos. Nós agendamos também pras gestantes, as que estão com o filhotinho. Porque tem uma necessidade de ir embora mais rápido. E durante os finais de semana, quinta, quarta, quinta, sexta e sábado, é muito lotado. Então, esses dias de começo de semana são os horários que nós usamos principalmente pra esses casos. Porque é mais demorado. É mais cuidadoso. A gente já tem um certo cuidado. Só que quando se trata de um idoso, a gente até tem alguns clientes que tem problemas, já não conseguem se manter em pé. Você tem que fazer ele com mais cuidado. Por conta de ver ruguinhas que aparecem, as toses tem que ser muito mais calmas, sem muito barulho, pra não manter esse pet mais agitado. Então, assim, há cuidados extremos. Detalhe, quando você for conversar, aí, se você não trouxer aqui com a gente, se você for num outro pet, vê se a pessoa é capacitada pra ter as informações pra te passar direitinho. Porque os tutores precisam de informações. Por exemplo, como essa. Muitos deles, às vezes, nem sabem que tem que se ter um cuidado maior por necessidade de levar, justamente, no começo da semana, um dia mais calmo. Aí, às vezes, dizem, poxa, eu não sei o que foi que aconteceu. Ele veio um pouco mais dolorido. Ele veio mais sentido. Então, assim, o cuidado é maior. Então, pra não se ter esse problema, faz-se o agendamento. É passado pro dono as informações sobre alimentação, que é isso que a gente faz. Sobre alimentação, os suplementos geriátricos. Então, assim, é um cuidado muito maior. Vocês vão perceber pelas gravações lá de dentro, que as mesas, elas são emborrachadas. Então, pra evitar escorregar, porque eles já são mais idosos. Os movimentos são mais lentos. A dificuldade deles se manter equilibrado fica mais... A temperatura da água é exclusiva pra eles, assim, tem uma temperatura certinha. Então, ouvido, visão, tudo é muito bem cuidado. Em relação, se a gente perceber qualquer alteração, a gente liga logo pro dono. Assim, também são com os donos dos gatos. Claro. Então, a atenção pra eles e os horários deles são separados. Então, são específicos. A gente tem um cuidado muito grande em relação a isso, Marcão. Interessante isso, hein? É, porque o que acontece é igual os humanos mesmo. Claro. Tem uma dificuldade maior, até pra se movimentar. Então, você que tem seu pet, não pense porque ele tá velhinho, que ele deixou de gostar de você. Não é. É porque ele já tá mais cansado, tá mais difícil pra ele. Tá bom? É verdade, é verdade. Nós humanos, a gente sofre muito, depois de certa idade, pra fazer um plano de saúde, né? A seguradora não quer cuidar de velho de jeito nenhum. E hoje... Pode falar. E hoje, Marcão, a gente tem uma possibilidade de dar uma qualidade de vida ainda melhor. É verdade. Tá? Então, hoje nós temos aí no mercado, aí, alimentos superprêmios pra idade específica, pra necessidade. Alguns deles não tem mais dentinhos. É verdade. Então, as ações, elas... A gente tem algumas marcas em que ela, você pode descer colocando uma água morna e ela, ela ficar mais molinha, mas não são todos os alimentos que podem fazer isso. Tem uma família de um amigo meu que assiste o programa, o senhor Jorge Flores e a dona Vera Dávila Flores. Eles têm a Hilary, e a Hilary já tá com uma idade bem avançada. Aí, esse ano, eles resolveram fazer uma cirurgia pra ela parar, pra ela parar de engravidar, pra ela parar de... Por causa da idade dela. Isso. A idade dela, o sofrimento é muito grande. A Hilary, ele é simpaticíssima, muito cariosa. Não pode vir um carro lá que abre a porta e tá lento dentro do carro. Marcão, eu trabalho muitos anos já com pet e, assim, eu fico até um pouco mais emocionado em relação, assim, que eu passei a minha vida toda cuidando de pets, de clientes, que hoje em dia já tem os seus filhos, que já tem os seus pets, que trazem comigo. E eu tenho uma que, com o incrível que pareça, ela viveu em torno de 15 anos, cuidei dela durante esses 15 anos, e mesmo depois dela, morta, a gente ainda cuida dela, porque a dona mandou empalhar ela. Então, às vezes, precisa de um cuidado. Aí, ela traz com a gente e a gente cuida. Interessante, diferente, tá bom? Parece que tem uma promoção pra quem assiste o programa Home Center. Sim, mesmo, Marcão. Nós vamos fazer o seguinte, pros 10 primeiros clientes que chegarem aqui na loja, nós vamos dar um super desconto na Finutrato 25kg Raças Grandes Filhotes, Marcão. Uma super promoção. A outra promoção, aí você diz, ah, mas é promoção só pra raça grande? Não, a gente vai também botar na promoção, é a Fino Filhote de 8kg. Nós vamos fazer uma super promoção. Chega aqui que você não vai se arrepender. Os 10 primeiros que chegarem, a gente faz essa super promoção. Tem que chegar e falar o quê? Que assistiu no Home Center TV. Tá vendo aí, ó? Assistiu o Home Center, assistiu o Home Center, chega aqui e fala, David, assistiu no Home Center, eu quero a promoção, tá bom? Beleza? Prazer em ver, Deus te abençoe, uma ótima semana. Esse foi o Momentos ou o Pet no programa Home Center, o momento mais gostoso do programa. Um grande abraço e até a próxima dica. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.